Vocês estão curtindo? DJ-x ando, DCB Botando, pique que fica Só se liga, afinal Minha base é o meu dia aqui na favela Mas minha cama cabe eu e é Então brota novinha, ele sei que te pede É a tropa do t-t-t-t de fogueta Então para de pato, limpe na bunda e começa a jogar Então para de pato, limpe na bunda e começa a jogar Então para de pato, limpe na bunda e começa a jogar Então para de pato, limpe na bunda e começa a jogar É, chama, recebo, vale de favela Tem muita botareta, hoje vai dar merda Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e toma Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e joga Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e toma Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e joga Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e joga Fica no quarto, fica no quarto Fica no quarto e joga Fica no quarto, fica no quarto Fica no quarto e joga Fica no quarto, fica no quarto, fica no quarto Vocês estão curtindo o DJ Jando PCB Minha base é o meu dia aqui na favela Mas minha cama cabe, eu e é Então brota novinha, ele sei que te pegue É a tropa do t-t-t-t de fogueta Então para de pato, limpe na bunda e começa a jogar Então para de pato, limpe na bunda e começa a jogar Então para de pato, limpe na bunda e começa a jogar Então para de pato, limpe na bunda e começa a jogar É, chama B.C. Fale de favela, tem muita potarela Hoje vai dar merda Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto e toma Fica de quarto, fica de quarto Fica no quarto e joga Fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto e toma Fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto e joga Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quattro, fica de quattro, fica de quattro e joga